Seu amor não morreu devido o que aconteceu Eu sei que ele está dormindo Um sono tão lindo Mas vai acordar Eu sei que ele está dormindo Um sono tão lindo Mas vai acordar Quando a saudade chegar Seu coração vai chorar E aí Chamarás por mim Como eu estou aqui Chamando por você E aí Chamarás por mim Como eu estou aqui Chamando por você Quantos amores existem Igual a gente São lindo Mas são diferentes Todo amor Tem o seu valor Tem o seu valor Pode o mundo todo se acabar As estrelas, as ondas do mar Eu sei Eu sei que pra sempre vou te amar Eu sei que pra sempre vou te amar Seu amor Seu amor não morreu devido o que aconteceu Eu sei Eu sei que ele está dormindo Um sono tão lindo Mas vai acordar Eu sei que ele está dormindo Um sono tão lindo Um sono tão lindo Eu sei que ele está dormindo Devido o que aconteceu Devido o que aconteceu Eu sei que ele está dormindo 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 Obrigado.